A Carla, eu tenho a minha teoria e eu vou dizê-la hoje aqui. É óbvio que a vaca estranha. Está estressada ela. Barulhos, não sei o que. Horário. Ah, sim, senhora. A que horas é que foram tirar o leite à vaca? A que horas é que começaram a Ardenha? Não vi as vezes. É a hora que dão a comida. Eu estava aqui às oito e meia. Uma vaca que está, um animal que está habituado a comer às oito e meia. Portanto, porque ela comeu duas horas ou quase três depois do normal. Eu tiro o leite à manhã, mas às oito e meia estou... Ah, mas o Ruban está lá tirado. Não, mas às oito e meia estou livre. E tu, que tal? Por que estás así, oi? Porque muita coisa também me faz pensar. Pienso que eu não sinto as coisas também. Sim. Também não sinto. Não tuas, as minhas também. Não duermo. Mas bem, tranquila comigo mesma. É o que penso. Mas de aqui, dices? De aqui? Claro. De que? Não vou falar, não, porque... Não é a pena. Já sentiu que não é a pena. Não, mas comigo pode falar. Não tem que aceitar, a gente é como é. Não, não tem que aceitar, tem que querer acusar. Não, não tem que aceitar, tem que querer acusar. Não, não tem que aceitar, tem que querer acusar ou não. E é um jogo. E eu estou pensando um pouco também, porque tenho que pensar. E não quero que me cruzem de que... Que chico, que falo alto. Porque aqui tem muitas flores. Ou seja, estou atento a tudo o que se passa aqui dentro. Não escuto tudo, porque há muitas coisas que se abra por la espalda, mas não me preocupa, porque eu tenho um exercício tranquilo. Concorrentes, esta manhã, o grupo do Rubén destacou-se exemplarmente no quiz sobre os animais. Yeah! Super, que duva! Com prémio, conquistar o direito a desfrutar de um banho de água quente! O grupo de Mercia não poderá o sofrer deste privilégio, mas será responsável por pedalar durante estes banhos. Recebemos banhos de água quente! Fazer não cuidar para lá! Uns 15 minutos de água quente! Nós ganhamos e toda coisa os animais. Vocês têm que pedalar, mas 15 minutos contados. Yeah! Água quente! Quente na vida, Angélica! Deixa-me tomar banho! Não gosto de me sentir mal. Estou-me a fazer sentir mal perante o grupo. E nunca foi a minha atenção criar aqui grupos. Nunca! Portanto, mas achas que este jogo foi o perquê? Não é o jogo. É estas cenas de equipas. Eles são oito, nós somos cinco. Os quizzes, ou isto, ou aquilo. Assim, eu tenho plena noção que não é isto que eu quero. Não quero estar a fazer parte disto. Não, mas às vezes o que é que nós temos? Nem sentir-me mal por umas pessoas terem banho de água quente e outras não. Mas ferem, vocês gostas? Ok? Estava a criar uma energia. Eu não gosto, pai. Eu ouço contra isto. Próxima, aqui, vem ver comigo. Obrigada. Vou-vos pedir a todos, por favor. Por favor. Para mim. Por favor. Vem cá, irmã. 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 Vem cá, na hora. Ah, por favor. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Sim. Mamãe, se for, não faça. Mamãe, se for, não faça. Não, não for, não for, não for, não for. Não foi sacanagem, não foi. Ah, não. É o que eu posso dizer. Estou a ficar sem paciência com este joguinho. Não é o jogo em si este, não é? Mas o facto de as pessoas ficarem prejudicadas. Eu já tinha visto isso anteontem ou ontem. Só fico um bocado perdida no tempo. Mas isso cria anticorpos e eu estou a senti-los na pele. Eu não gosto. Ah, deixa-me só dizer-te como é que faz o homem. Eu não quero mais isto. Não quero mais bocas. Eu sei que foi sucesso, não é por aí. Mas as outras e as equipas, não quero, não tenho paciência. Mas que as bocas, homens? Não, não. As piadas, vá, não são bocas, são piadas. Mas também, calhar, quando só estás a jogar? Não, não. Piadas particulares. Mas como que é? Da equipa, da equipa. Olha uma coisa. Podem ficar todos numa, porque para mim é muito mais lógico estarmos todos a trabalhar numa equipa. Isto psicologicamente mexe muito comigo e deixa-me mal. E faz-me fechar-me e... E pronto, e fica outra pessoa. Eu não me estou sentindo bem. Mas que boca, por exemplo, é que me mandaram um... Eu não me estou sentindo bem de ver elas sentem-me bem. Eu não fico feliz por isso, entendes? Mas são as jogas. Eu sei, mas eu não fico na mesma feliz. Porque no momento em que eu não fico feliz, é como tu quando não te apeteces a fazer as coisas. É exatamente igual do outro campo. Sim, sim. Então, eu não fico bem comigo de ver pessoas que ficaram ao meu lado. Seja porque quiseram ficar ao meu lado, ou porque quiseram outros motivos. Mas faz parte do jogo que vocês ganharam os chocolates. A minha equipa não ganhou, tipo, não tem... Olha, ouve, eu não gosto disto. E não vou compactuar mais. Eu vou dizer mesmo aqui agora, para mim, eu não tenho equipa nenhuma. Tá? Tenho colegas. Eu não consigo. Não consigo e muito menos que a ser líder de um grupo. Assim, eu prefiro que me digam que sou líder de um grupo para trabalhar do que estas coisinhas, estas guerrinhas. Há pessoas aqui que eu conheço há anos que eu começo a olhar para elas de outra maneira. Eu não quero isso. Também ouvi o que tu disseste ali ao Adriano e também ouvi... E não gosto. Mas o que é que eu te sabia? Lembra que lá? Não sei. Queres que lhe diga? Sim, sim, sim. Então não foi a outra equipa que escolheste? Agora não sei o que é. Isso é palhaçado. Isso é... Isso são as pessoas que ouvem agora. A gente acha-me trair à Inês também. Pronto. É isso. Moi é mío. Não é fixe. Isso é brincar, meu. Não é fixe. Não é fixe. Eu também não gosto. Mas é brincadeira. Moi. Moi-me. É sempre brincadeira, Rubens. Eu já percebi que é brincadeira. É sempre brincadeira. Mas é mim. Chateia-me. Não gosto. O facto das equipas serem mais pessoas, menos pessoas... Quer dizer, o facto de estarem comigo... Faz-me sentir mal a mim que não tenho outras regalias. E acho que está completamente desprofissional. Não faz sentido nenhum. Eu, honestamente, não vou jogar mais em relação a isso. Ai, ai. Eu vou continuar a brincar. Ah, não mudes, não é? Não mudes. Não vou mudar nada. Se é para ele estar cabisbaixo e para não gostar do que estou a fazer, prefere sempre. Ah, se isso está a passar, não é? A Espanha está a falhar. Estava a criar uma energia. Eu não gosto, pá. Eu estou contra isto. Próxima, aqui, bem-vindo-me. Obrigada. Vou-vos pedir a todos, por favor. Por favor. Para mim. Por favor. Tenha calma-me. Fiz-me, por favor. Toda hora. Ah, por favor. Estou fazendo. Estou fazendo. Mamãe, se for, por favor, não faça isso. Mamãe, se for, por favor, não faça isso. Não, não for, não for, não for, não for. Não foi sacanagem, não foi. Ah, não. É o que eu posso dizer. Estou a ficar sem paciência. Com este joguinho. Não é o jogo em si este, não é? Mas o facto de as pessoas ficarem prejudicadas. Eu já tinha visto isso anteontem ou ontem. Só fico um bocado perdida no tempo. Mas isso cria anticorpos. Eu estou a senti-los na pele. Eu não gosto. Ah, deixa-me só dizer-te o que fazer. Eu não quero mais isto. Não quero mais bocas. Eu sei que foi sucesso, não é por aí. Mas as outras, e as equipas, não quero, não tenho paciência. Por isso que as bocas, homens? Não, não. As piadas, vá, não são bocas, são piadas. Mas também, calhar, quando só estás a jogar? Não, não. Piadas particulares. Mas como que é? Da equipa, da equipa? Olha uma coisa. Podem ficar todos numa. Porque, para mim, é muito mais lógico estarmos todos a trabalhar numa equipa. Isto, psicologicamente, mexe muito comigo e deixa-me mal. E faz-me fechar-me e... E pronto, e fica outra pessoa. Eu não me estou sentindo bem. Mas que boca, por exemplo, é que me mandaram um... Eu não me estou sentindo bem de ver elas sem tomar bem. Eu não fico feliz por isso, entendes? Mas são as dúvidas. Eu sei, mas eu não fico na mesma feliz. No momento em que eu não fico feliz, é como tu quando não te apetece fazer as coisas. É exatamente igual de outro campo. Sim, sim. Então, eu não fico bem comigo de ver pessoas que ficaram ao meu lado, Não vou falar, não, porque... Não vale a pena. Eu já senti que não vale a pena. Não, mas comigo pode falar. Tem que aceitar, a gente é como é. Não, não tem que aceitar, tem que querer acudar. Não, tem que ir com eles. E é um jogo, e eu estou pensando um pouco também, porque tenho que pensar. E não quero que me cruzem de que... Que chico, que falo alto, porque aqui tem muitas flores. Ou seja, estou atenta a tudo o que se passa aqui dentro. Não, não escuto tudo, porque há muitas coisas que se abra por a espalda, Mas, não me preocupa, porque eu tenho um exercício tranquilo. Conrentes, esta manhã, o grupo do Rubén destacou-se exemplarmente no quiz sobre os animais. Com o prémio, conquistaram o direito a desfrutar de um banho de água quente. Eu tenho a minha teoria, e eu vou dizê-la hoje aqui. É óbvio que a vaca estranha. Está estressada ela. Barulhos, não sei o que... Horário. Ah, sim, senhora. A que horas é que foram tirar o leite à vaca? A que horas é que começaram a Ardenha? Não vi a ver. É a hora que dão a comida. Uma vaca que está... Um animal que está habituado a comer às oito e meia. Portanto, porque ela comeu duas horas ou quase três depois do normal. Eu tiro o leite à manhã, mas às oito e meia estou... Não, o Rubén está lá tirado. Não, mas às oito e meia estou ali. O grupo de Mercia não poderá usufruir deste privilégio, mas será responsável por pedalar durante estes banhos. Recebemos banhos de água quente. Fazer poupilhar para lá. Uns 15 minutos de água quente. Nós ganhámos e todas as coisas animais. Vocês têm que pedalar uns 15 minutos contados. Já. Água quente. Estou quente na vida, Angélica. Deixa-me tomar banho. Não gosto. Estou-me a sentir mal. Estou-me a fazer sentir mal perante o grupo. E nunca foi a minha atenção criar aqui grupos. Nunca. Portanto, mas achas que este jogo foi o perquê? Não é o jogo. É estas cenas de equipas. Ou são oito, ou nós somos cinco. Os quizzes, ou isto, ou aquilo. Assim, eu tenho plena noção que não é isto que eu quero. Não quero estar a fazer parte disso. Não, mas às vezes o que é que nós somos? Nem se sentir mal por umas pessoas terem banho de água quente e outras não. Deixa-me a ver. Me gostas. Caralho.